Eba, a gente está aqui na frente, exatamente na frente do lounge, do lounge do caderno Ela, que é a minha casa também, o Google Online e o caderno Ela, e a gente vai ver... Oba, você pode deixar eu entrar? Sim, está gravando ou não? Obrigado. Bom, isso aqui é o Ela antes de começar a festa, depois você vai ver isso daqui fervendo. Então, essa é o Ela na intimidade, é o backstage do Ela sendo montado ainda. Daqui a pouco isso vai estar fervendo, daqui a pouco vai estar cheio de gente, os convidados. Vamos ver onde é que é a sala de... a redação, a redação aqui no Ela que rola, uma redação Alô, alô, alô. A redação é aqui. Aqui que vai ser o QG das notícias que vocês vão ver no Ela, no Ela Fashion, no Globo Online, enfim. Essa é a redação e aqui está, dessa vez, a minha segunda casa, que é o Globo Online. Bom, agora eu vou correr atrás da Thais de Losso. Ah, vocês querem ver uma coisa? Vamos achar aqui. Espera aí. Aqui está a minha matéria, que vocês já devem ter acessado, enfim. Esse aqui é o QG do Ela. Esse é o lounge do Ela, onde as pessoas se esbordou na porta para entrar. E... bem-vindos a mais uma Fashion Week, dessa vez, verão 2008, 2009. Até mais.